Estamos ao vivo! Mais uma sexta-feira, mais uma live, nessa rodada de lives com convidados. Essa semana o tema é muito especial, porque fala sobre autoestima. Nossa convidada acabou de chegar. Autoestima é uma desconstrução. Deixa eu colocar ela aqui. E seja bem-vindo, gente. Estou muito feliz aqui. Todo mundo está chegando. Vou me apresentar para quem não me conhece. Oi, Aline! Olá, tudo bom, Péro? Estou feliz de ter você aqui. Estou gostando do celular. Ao vivo tem peças. Ao vivo tem peças. Ares caindo e desajustando aqui. Deixa eu só me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Pérola da Pérola Bittencourt Acessórios. Eu sou designer de acessórios. E o que eu faço com a minha marca é incentivar as mulheres a se sentirem mais lindas e poderosas todos os dias. É trabalhar a autoestima da mulher, sabe? Porque as pessoas muitas vezes não associam a isso. Mas para mim, autoestima é você cuidar de você. E o acessório, para mim, eu tenho uma história muito pessoal, muito particular, que alguns já conhecem, sobre construção de autoestima através dos acessórios. E eu estou tratando muito sobre isso nessa quarentena, porque tem muita gente se abandonando, então eu estou trazendo diversas formas de autocuidado, né? E hoje a convidada desse canal é uma psicóloga que ela vai justamente falar para a gente de forma de a gente trabalhar essa autoestima, descobrir a autoestima, porque não é só se trabalhar, né? É uma descoberta. Então eu trouxe ela aqui para ajudar a gente nisso, para trazer ferramentas para vocês. E agora eu vou deixar ela falar um pouquinho, né, gente? Tudo bom? Prazer. Então, meu nome é Aline, sou psicóloga, sou psicanalista, fiquei muito feliz aí com o convite da Pérola para a gente poder falar um pouquinho sobre a autoestima. Mas já conseguiram me escutar bem, Pérola? Só que tem hora que está trazendo um pouco, acho que a conexão está instável, a sua. Tá, peraí. Enquanto isso, eu estou muito feliz de quem chegou aqui, eu estou vendo os comentários, muito obrigada pelos dias, gente. Feliz de todos vocês aqui. Porque assim, né, ao vivo tem dessas, né? Temos alguns probleminhas de conexão. Acontece. Eu acho que a Aline está com probleminha de conexão. Aline, se você estiver me ouvindo, sai um pouco. Se você quiser, sai da live e volta, que eu te chamo de novo. Porque às vezes... Mas vocês estão me ouvindo bem? Ela saiu. Problema de conexão, ela já volta. Bom, enquanto isso, vamos conversar mais um pouquinho aqui. Já aproveitando o gancho. Eu estou vendo aqui algumas das pessoas que estavam na live da semana passada, que foi sobre dança do ventre. Foi uma live prática de ferramenta de como lidar com a autoestima, né? E olha a diferença, gente. Sem a maquiagem que eu estava semana passada. Semana passada eu estava com a maquiagem pesada, né? Entrei no clima. Hoje eu já estou mais dia a dia. Hoje eu estou mais clean. Mas como sempre, com acessórios. Obrigada, Adriana. Como sempre com acessórios, olha o brinco do dia. Hoje eu estou mais basiquinha. Mais basiquinha não quer dizer que você tem que ficar apagada, tá? Eu sou dessas. O meu básico é isso aqui. Ai, gente, eu fiquei muito feliz com a receptividade de vocês da live. E aqui, Adriana falando que foi show. Muito obrigada, Adriana, que eu adorei a foto que você mandou da live, a foto sua. Obrigada que teve a Sandra que mandou vídeo. Gente, eu fiquei muito feliz que vocês estão gostando das lives, que a ideia é justamente vocês se sentirem mais felizes, se sentirem melhor. Opa! Quem sabe faz ao vivo. Voltamos aqui. A Lini gritou. Hoje é dia. Vamos lá, celular. Eu vou me mexer. Eu não vou nem mexer no celular. Eita, a Lini está caindo. Acho que a internet dela está ruim. Acho que a internet dela não está boa. Mas enquanto isso, a gente vai conversando sobre autoestima. Porque assim, eu chamei a Lini aqui. Infelizmente, a internet dela deve estar com algum problema para a gente trabalhar com autoestima, porque eu acho muito importante. E autoestima? A primeira coisa que eu ia até falar para a Lini conversar com vocês sobre isso é que muita gente quer uma fórmula mágica para aprender a se amar. É uma coisa muito doida. As pessoas falam Ah, a gente, você trabalha sua autoestima, se ama, enfim. Só que não é assim que funciona. Autoestima é uma construção. Você hoje está se sentindo bem. Amanhã talvez você não esteja. E está tudo bem. A gente oscila mesmo. A gente oscila no nosso... Como a gente lida com a gente mesmo. A questão é continuar lidando com isso. É continuar vendo motivos em você para você se sentir, se orgulhar de você. Porque autoestima não é só você se sentir bonita por fora, tipo, como você está. É você se sentir bem com você, com a tua companhia. Sabe? Você está sozinha, mas está tudo bem. Porque você se entende, você consegue viver no silêncio de ser você. Sabe? Você está bem com você mesma. Você está resolvido com os seus conflitos internos. E autoestima, para mim, a gente escolheu esse tema da desconstrução porque para você saber quem você é, você tem que desconstruir o que você acredita que você é. Eu não sei se vocês já passaram por um processo de autoconhecimento desse nível. Eu estou passando por um desses. Eu já compartilho aí algumas coisas nos stories. Às vezes eu compartilho algumas dicas, assim, de livro, curso. Em algumas lives eu comento até. Né? Mas é um processo. Só que ele é um processo muito individual. Cada um passa por um processo diferente na hora de se descobrir. E eu estou aqui para trazer algumas ferramentas e com pessoas maravilhosas que podem dar a versão delas. A Lina, pelo menos, está com um problema de internet, mas a gente vai continuando com relação a isso. Eu fiz enquete com vocês de perguntas. Teve gente que me respondeu. Teve gente que comentou da dificuldade que é você trabalhar, se amar, se aceitar como você é. E eu não estou aqui para falar para vocês que é fácil, porque não é. Não é fácil, às vezes, a gente lidar com a nossa sombra, com o que a gente não gosta de ver na gente. Porque tem coisas que não é porque eu estou aqui na frente de vocês, assim, virtualmente falando, que falar as coisas que eu falo é fácil. Nem a hora que não é. Eu estou expondo a minha vida para vocês, eu estou expondo quem eu sou para vocês. E a exposição dá medo. Só que eu acho importante a gente... Eu expor a minha parte para ajudar mais mulheres a se trabalhar. Principalmente nesse período que a gente está vivendo tão delicado. A gente está vivendo um período muito delicado em que a gente tem que ficar mais em casa. A gente acaba ficando muito triste, muito chateado, se abandonando, cuidando dos outros e não cuidando da gente. E o que eu estou fazendo aqui é... O que eu faço com o meu trabalho já é isso. Eu considero acessórios como autocuidado. É você, tipo, se arrumar para você. Você compra um brinco para quê? Para você se sentir bonita. Você coloca uma maquiagem para você realçar os traços do teu rosto. Não é para você se esconder, pelo menos na minha visão. Porque tem gente que usa a maquiagem como uma forma de ah, eu quero ficar diferente. Eu não. Eu uso maquiagem para realçar os meus traços. Fica muito diferente, realmente. O que estava aqui semana passada, eu estava com uma make pesada, delineada, tudo. Mas eu também gosto de ficar sem. Porque eu gosto de ser quem eu sou. Mas nem sempre foi assim. E eu quero que vocês se sintam bem sendo quem vocês são. E para isso vocês têm que se descobrir. Né? E tem várias ferramentas para isso. Tem livros, tem cursos, você, na verdade, descobrir o que você gosta. Que é o primeiro passo. E descobrir quem você é. Porque as pessoas, assim, uma coisa que... Eu e a Aline, a gente conversou bastante antes de fazer essa live. Infelizmente, ela não está conseguindo aparecer aqui. Deixa eu ver se ela aparece. Mas pelo visto, a conexão dela está ruim. Porque a gente queria trazer muita coisa legal para vocês. Que a Aline é uma pessoa que ela trabalha com mulheres. Ela resgata mulheres, assim, tipo, a autoestima das mulheres. Ela é uma psicóloga e ela trabalha muito com mulheres, especificamente. Desenvolvendo autoestima, somente mulheres que já estão mais fragilizadas. E nesse momento da quarentena, a gente está passando por isso. Porque tem mulheres que estão presas em casa, acumularam 20 mil funções, tomando conta da casa, do filho, tudo de uma vez só. Tem companheiros que dividem essas tarefas, mas tem companheiros que acham que é obrigação delas. E tem mulher que acredita que é obrigação delas. E a gente está aqui para falar para vocês, a ideia era justamente não é tua obrigação, é o lugar onde colocaram você. O lugar onde a sociedade colocou você porque alguém achou que deveria ser assim. Mas a gente está passando um movimento mundial de feminismo, de a voz feminina. Por quê? Porque esse é um lugar de fala que existe. É um movimento forte de você colocar a mulher neste lugar de você tem que ser mãe, você tem que ser esposa, você tem que ser dona de casa. Só que você não precisa ser tudo isso de uma vez, você não tem que dar conta de tudo isso. E você tem que ser, na verdade, quem você é. Você tem que te dar espaço para ser quem você é. Descobrir quem você é. Porque às vezes você fica tão preocupada com os outros que você não para para pensar o quê? O que eu gosto? Uma casa, vou fazer não sei o quê, vou fazer não sei o que lá. e você não para para pensar ok, é isso. Esse é o meu momento, eu vou parar e vou fazer o que eu gosto, vou descobrir o que eu gosto. Porque pode ser que você goste de cozinhar, pode ser que você não goste. Porque tem gente que cozinha na tortura. Mas tem gente, por exemplo, nessa quarentena está se descobrindo. Eu tenho uma amiga que nunca foi fã de cozinha. Nunca foi. Mas nessa quarentena, uma das coisas que ela descobriu é que ela faz bons doces. Uma das formas dela aproveitar o tempo dela é descobrir o que ela faz bem. Mas vocês estão se permitindo descobrir o que faz bem para vocês, para vocês extravasarem o que vocês estão fazendo, se verem a pessoa que está, que vocês são. Assim, gente, eu falo isso de um lugar de fala assim, bem verdadeiro. Porque até pouco tempo atrás, eu tinha algumas certezas na minha vida de coisas que eu gostava e eu fui testando outras coisas e eu vi que tá, até gosto disso, mas tem outras coisas mais interessantes. Ou tem coisas que eu nunca pensei que eu poderia gostar. só que eu me permiti. E esse é um processo às vezes que não é fácil, porque é mexer com assuntos que eu tenho criado para pensar assim. Nossa, a Lina tá caindo toda hora aqui, gente. Ai, que pena. A internet dela deve estar ruim mesmo. Mas assim, eu tô aqui para trazer essas ideias para vocês. Então, primeiro, testar coisas, né? Eu tenho trazido várias lives aqui, que na semana passada foi de dança do ventre, que a Ana justamente comentou muito sobre isso, que ela tem filho, ela tem filho pequeno, de que tem meses, ela tá com, tipo, crianças adolescentes lá também, mas ela tem um tempo para ela, para ela dar as aulas dela, um tempo específico para ela. E vocês têm que arranjar o tempo de vocês para fazerem coisas especiais, se arrumar. Tipo, eu, por exemplo, eu não me arrumava em casa, mesmo antes da quarentena, assim, um bom tempo atrás, assim. Eu era o tipo de pessoa que eu tô em casa, eu tava largada, largada, tipo, acordou, tá com o cabelo despenteado, assim, vai ficar, só bota uma roupa e tá tudo bem. Passava o dia, o final de semana, assim, em casa e só me arrumava para sair. Daí, eu conheci uma pessoa, né? Uma professora minha que ela, tipo, comentou que a forma como a gente, a diferença que faz a forma como a gente se enxerga, né? E aí, eu parei para pensar e falei, vamos testar? Vamos testar para se arrumar, para ver como é que fica, se faz diferença para mim, não para sair. E para mim, fez muita diferença. Tem dia que eu falo, não acordo bem, tipo, não que eu vou fazer uma maquiagem super pesada para ficar em casa, mas eu vou dar uma arrumada para ficar bem, que nem aqui, ó, eu tô super simples, tô em casa, mas tô simples, mas eu tô bem assim, para ficar legal para mim e também, obviamente, para não aparecer toda esculhambada aqui para vocês, né? Já ajuda. Aqui, ó, a Adriana tá falando que tudo para ela é terapia até lavar a louça, tá certíssima, tá certíssima. Isso é uma coisa legal de colocar. Oi, Sandra, tudo bem? Uma coisa legal de colocar é que a gente também não precisa criar, tipo, uma coisa muito doida para a gente se conhecer, tipo, que nem antigamente era moda as pessoas, assim, né? Ah, eu vou me descobrir, eu vou para a Índia, eu vou... Quem, né? Quem estava exposto a isso, quem podia fazer isso, o pessoal atravessava o mundo para se descobrir, só que você não precisa atravessar o mundo, você pode se descobrir no teu quarto, você pode se descobrir no teu quarto, você pode descobrir na tua casa, fazendo as coisas que você faz diariamente, só que mudar o olhar. A questão aqui, tipo, falei de buscar coisas novas, mas é de mudar o olhar com o que você está fazendo o que você faz. Você se arruma, mas, tipo, você se olha com mais carinho, você se olha no espelho e você, tipo, procura o que tem de legal em você, porque tem dia que a gente não vê nada bom na gente. Tem dia que a gente fala, ah, tá tudo mais, procura uma coisa e se elogia. Deixa eu ver aqui. É, não temos pique todos os dias, e a gente não tem mesmo, e não tem que ter. Porque, assim, a nossa sociedade, ela prega uma... ela prega uma coisa que é assim, tipo, ah, felicidade. A gente tem uma energia de felicidade, ser feliz o dia inteiro. A gente não é para ser feliz o dia inteiro. O ser humano não foi feito para ser feliz o dia inteiro. Eu gostaria, mas não fomos feitos para isso. A gente foi feito para oscilar. Nós tendemos a querer ficar num equilíbrio eterno, mas isso não existe. E é difícil lidar com isso, mas é a realidade. A gente vai oscilar, não é todo dia que a gente vai se amar, não. Tem dia que a gente vai acordar, vai se tirar no espelho e vai falar, cara, estou esculhambada aqui. Não estou gostando, mas você vai seguir a vida. Você vai se olhar no espelho e você vai falar, ok, não está bom, mas o que está bom para mim hoje? Deixa eu ver aqui. Aí, falando que depois da terapia eu me descobri muito. A terapia é uma das ferramentas muito legais, que é justamente por isso que a Línia estaria aqui hoje, mas deu um probleminha, né? Ela está falando para mim que não consegue mesmo. Ai, que pena. Ela não consegue. Que pena, gente. porque a Línia é uma pessoa incrível. Eu conheci ela para fazer essa live e a gente conversou muito, trocou muita ideia de coisa legal para falar para vocês. Mas eu vou tentar passar um pouco do que a gente comentou, né? Do que a gente falou. E a gente tenta marcar outra data para trazer ela aqui. mas a internet tem dessas coisas. Tem dia que a internet não colabora mesmo. Eu sinto muito, realmente, porque eu queria muito que vocês conhecessem o trabalho dela, porque, assim, é uma pessoa incrível, sabe? Eu queria muito que vocês conhecessem, vissem a opinião dela, porque, olha, na conversa que eu tive com ela para criar essa live com vocês, foi maravilhoso. Foi muito legal, assim, que a gente se conversou, conversou, falou o que a gente esperava, falou o que a gente acha que é autoestima, porque autoestima tem uma coisa, assim, muito importante. É uma coisa diferente para cada pessoa. Aqui, ó, falaram, eu vou ser sua psicóloga hoje? Vou, hoje vou ter que ser. Pelo menos, por enquanto. Vamos ver se a Lili volta, mas, tipo, se ela consegue. Mas, por enquanto, eu seria sua psicóloga não oficial e não formada. Ai, gente. Mas a questão aqui é a auto-descoberta mesmo, mas vê formas diferentes de fazer as coisas. Ainda mais se você está numa situação mais limitada dentro de casa. O que que você tem? Ah, a Lili está assistindo. Escreve algumas coisas, assim, para a gente, se você conseguir, para a gente ir discutindo aqui. Ou me corrija, que aí a gente vai indo, porque eu queria muito que você tivesse entrado hoje, que tu tivesse dado. Mas a gente vai marcar isso de novo. Eu não desisti da nossa live, nem, nem em momento, nem passou pela minha cabeça. Problemas técnicos acontecem, infelizmente, gente, a internet tem dessas. Né? Mas a gente vai remarcar. Mas a gente continua aqui conversando mais um pouco com vocês. Mas assim, gente, a ideia principal aqui é quem é você? O que que você gosta? Você sabe do que você gosta de verdade? O que você gosta de verdade é o que você gosta de... É o que você... É o que te ensinaram, né? Eu gosto de usar... Eu não uso tanto exemplos, assim, de pessoas, às vezes, assim, especificamente situações, porque pode criar muito... Bater muito na verdade das pessoas, assim, uma coisa muito pessoal. Então eu vou trazer alguns exemplos de coisas que não sejam tão pessoais no sentido de comportamento, tá? Mas um exemplo bem legal, assim, de coisas... Formas diferentes, você vê a coisa. É... Um abacate. Olha que louca, né? Tipo, quando você fala de abacates, eu falo. Eu gosto muito de associações, né? A forma como você corta um abacate. Tem gente que corta de um jeito, tem gente que corta de outro. Mas não existe uma forma certa de você cortar um abacate. Você só tem que cortar um abacate. Entende? Então a mesma coisa. Não existe forma certa. O que eu tô falando pra vocês das coisas que eu faço dá certo pra mim. Porque eu testei em mim e funcionou. Vai testar em você? Daí você vai descobrir se vai dar certo ou não vai. Sabe? Eu fiz uma live aqui que era se você tava se namorando. Algumas das pessoas da live eu sei que estão aqui hoje. E eu comentei justamente de você aprender o seu próprio espaço, né? Você respeitar o seu próprio espaço. Porque a gente, como mulher, a gente acumula muitas funções. Eu já comentei até sobre isso. Nessa quarentena tá o ó com relação a isso. Mas a gente acumula muitas funções porque nos foi dito que isso era o nosso papel. Só que isso não é o nosso papel. Isso é o que as pessoas acham que você deveria ser. E quando uma mulher tenta sair desse papel é que aí começa a dar os problemas na sociedade, né? Aí começa a dar as brigas. Aí começa a falar ah não, assim, né? Quando você começa a se impor. Então, uma primeira coisa que eu queria falar pra vocês é a autodescoberta. É uma coisa dolorosa porque você lidar com o que lhe foi imposto. Às vezes o que foi imposto é o que você é mesmo. Não vou falar que ah não, nem sempre. Às vezes e você realmente essa é a tua verdade de verdade. Só que muitas vezes não é. Que nem muitas mulheres uma das verdades do mundo é que toda mulher nasceu pra ser mãe. E não é verdade. Tem pessoas que não se identificam com esse papel de mãe. maternidade não é pra ela e tá tudo bem não ser pra ela. Então o que eu convido a ideia da Flávia é convidar vocês pra perguntar o que que tá tudo bem pra vocês. Sem infligir o espaço do outro, lógico, né? Mas o que tá bem pra você ser você? Pra mim autoestima é autocuidado. Como eu me cuido? Eu uso acessórios que eu gosto que representam quem eu sou. Não é qualquer coisa também, né? É usar acessórios que tem a ver com a minha personalidade. Acessórios é uma construção de personalidade pra mim. Eu já contei a minha história mas eu vou falar um pouquinho sobre isso que eu acho interessante pra ilustrar. Eu, como dá pra ver, eu sou gordinha. Eu sempre fui desde a adolescência. E o que eu fazia pra me diferenciar? Porque na minha época não tinha roupa bonita pra quem é acima do peso. Hoje em dia é mais fácil de achar. Na minha época não existia isso. Na minha época você era o que tinha geralmente roupas masculinas, né? Que é o que tinha que cabia em mim. E eu tinha que me virar com aquilo. E era o que rolava, entendeu? Só que eu comecei a fazer bijuteria muito cedo. Eu comecei com 11 anos. E eu criava pra mim. Então eu começava a criar peças que ninguém mais tinha. Que representassem coisas que eu gostava. E diferenciava muito por conta dessas peças. Tanto é que muitas vezes eu ia sair e eu não sabia que roupa que eu ia usar. Mas eu sabia a bijuteria que eu ia usar. Daí eu ia encaixar a roupa com a bijuteria que eu escolhi. porque era a minha forma de me sentir bonita. Era a minha forma de diferenciar. Porque muita gente se diferencia pela roupa que usa. Mas na época que eu era adolescente eu não tinha essa possibilidade. Porque não tinha roupa pra mim. A sociedade não estava pensando em pessoas acima do peso. Pessoas acima do peso é fora do padrão. Se você não tá no padrão você não é importante. É assim que a sociedade lidava com mulheres como eu. E eu obviamente eu não tinha essa imagem desse tipo de percepção naquela época. Mas eu sabia que não tinha coisas pra mim. E eu comecei a criar acessórios pra fazer coisas pra mim. Eu criava acessórios diferentes. Chamava atenção. Usava na escola. Usava pra sair. E os acessórios chamavam atenção porque eu faço acessórios diferentes. Geralmente os acessórios quem acompanha a minha página sabe que eu não sigo tendências de moda à risca. Isso não é o meu estilo porque o meu estilo é criação pessoal. Então eu às vezes faço até peças exclusivas tanto pra dança quanto pra pessoas. Já fiz peça pra casamento pra noiva peça que a noiva queria. Então eu gosto de coisas assim que tem um a ver não exatamente com o que tá todo mundo usando. Eu gosto de criar coisas mais específicas. Obviamente às vezes uso umas tendências de cor e tal mas que nem a alta agora é correntaria. Correntaria pesada com os fechos bonito coração. Isso não tem na minha loja porque isso não tem sentido pra mim no momento. Essa tendência não casa com o que a minha marca traz. Entende? Então não é tudo de tendência de moda que vocês vão ver por aqui porque é o que eu acredito. Eu construo peças através da autoestima. Ai, que linda. obrigada, Sandra. Você é maravilhosa. Orgulho de você, minha amiga querida. Muito obrigada. E então é aquela coisa pensar no que faz sentido pra vocês. Pra mim eu me cuidar é usar acessórios de verdade. Vocês vão me ver sem maquiagem. Sem maquiagem vocês me acham na rua. Mas sem brinco não. Sem brinco você não me vê porque não existe possibilidade de eu me sentir tipo eu me senti eu sem brinco. Mas isso sou eu. Eu preciso de um acessório. Eu sou conhecida pelos meus acessórios. E eu não tinha entendido isso até um tempo atrás. Teve uma moça que eu conheci que a gente faz parte do grupo de dança e tal. E eu fui me apresentar pra ela. Ela falou não, eu conheço você. Eu faço parte do grupo quem já acompanhou aqui sabe que eu faço parte do grupo há mais de 10 anos. E ela falou não, eu conheço você. Você é a Pérola. Você é aquela que sempre usa brincos de Pérola. Tipo acessórios com Pérola. Então acessórios pra mim no final das contas não que isso tenha sido intencional porque ela, por exemplo não sabe não sabia que eu vendia. Mas é a minha marca acessório é a minha marca e usar acessórios de Pérola é a minha marca eu uso muito acessórios de Pérola diariamente quem acompanha os stories vê tem até um brinco que eu quase não tiro que é um brinco branco de Pérola. Mas a questão aqui é eu sei que isso me faz feliz. Sabe? Eu sei o que que é usar essas coisas eu sei então tipo eu sei o que é ser uma mulher que não precisa não é fácil hoje eu falo porque eu passei por um processo de cura muito grande mas eu não me amava eu não me aceitava com o meu corpo o corpo não vou falar que eu me aceito totalmente mas eu aceito muito melhor o corpo que eu tenho hoje eu me vejo bonita eu achava que eu me via bonita até o dia que eu entendi que eu não me amava e eu não me amava mesmo e hoje é um falso lá cara, não me amava eu achava que sim porque eu sempre me arrumei muito, sempre fui muito vaidosa mas no fundo eu deixava qualquer pessoa passar por cima de mim porque eu não me sentia eu fico até emocionada eu não me sentia confiante o suficiente eu não me dava o valor que eu merecia sabe? eu fico emocionada porque é uma coisa falar com vocês sobre isso é a questão de que nível de cura que eu cheguei só quem passou por um processo assim sabe o quanto é difícil você assumir que você não se ama e o quanto é difícil você assumir pro outro que você não se ama porque você já tem uma autoestima baixa e você fala caramba como é que eu divido isso com o mundo? deixa eu ver aqui que tem mensagens aqui aqui, olha Pérola, eu também passei por isso na adolescência principalmente nas meninas de cabelo crespo então, o cabelo o cabelo crespo é outra história eu alisava o cabelo eu alisava por muitos anos eu alisei o cabelo o cabelo foi um outro processo de aceitação eu tenho cabelo eu uso cabelo natural acho que uns 5, 6 anos mais ou menos 6 anos eu acho mas eu não aceito pelo meu cabelo não que eu tenha pra mim alisar dicas de passagem sinceramente a única coisa que eu sinto falta da época do alisamento é jogar cabelo porque menina eu amo jogar cabelo alisamento ou trança é jogar cabelo pra mim olha é vida eu amo jogar cabelo então é a única coisa que eu sinto falta de resto não ai, obrigada gente aqui, olha não existiam produtos adequados ao nosso cabelo como hoje verdade não existiam produtos gente quem tinha cabelo crespo e lidava com ele ao natural que não era muita gente vamos combinar porque não é não é bem visto hoje em dia já temos problemas de visão imagina na nossa época era pior ainda hoje você tem uma infinidade de produtos antigamente não existia nada pra cabelo crespo que não fosse tratado com química aqui, olha a Aline falou encontrar o seu sentido é a grande dificuldade principalmente frente às exigências ah, desculpa encontrar o seu sentido é a grande dificuldade principalmente frente às exigências dos papéis sociais onde a mulher é colocada olha isso aqui é tudo isso aqui resume tudo porque o nosso problema muitas vezes é o papel que a gente foi colocado que nem tipo eu tenho uma amiga faz muitos anos que eu não a vejo que ela estudava e tal e ela teve que parar a vida dela tipo, parte da vida dela pra cuidar da família né pra cuidar de um parente que tava doente e na época eu não conseguia entender porque ela tinha que fazer isso porque o irmão dela que tava lá não podia fazer isso eu não conseguia ter essa compreensão até que tipo, sabe quando você para você fala gente, não faz sentido e as pessoas falam não e pras pessoas era tudo muito normal ela tipo vamos colocar entre aspas parar a vida dela pra resolver aquele problema e o irmão que poderia fazer a mesma coisa ou dividir a responsabilidade que ela não fazia e eu não consegui entender isso até que eu passei por um processo que eu falei ok, eu entendi a sociedade acha que isso é o normal que uma mulher abra a mão da vida dela pra ela cuidar do outro e não é bem assim não que você não deva cuidar do outro você deve mas dividir o seu tempo não desistir da tua vida não perder a tua identidade pro outro porque a vida é tua é uma coisa que a gente tem muita dificuldade como mulher é saber dividir as coisas assim a gente quer cuidar do outro isso é uma coisa muito bonita que muitas mulheres principalmente mães tem só que sem abdicar de quem a gente é das nossas necessidades muitas vezes a gente coloca a nossa necessidade em segundo plano e isso tá muito errado gente isso tá muito errado eu não tô falando que é fácil fazer isso não eu ainda tô aprendendo a fazer isso porque isso não é fácil isso é construção obrigada eu ainda tô feliz que você tá gostando do que eu tô falando obrigada gente aqui obrigada também parabéns pela sua cura é realmente bem difícil também tinha uma baixa autoestima é complicado ela tá falando que a Sandra tá falando que a dança ajudou muito foi onde nós nos conhecemos a Sandra eu conheci ela na dança com a minha professora que veio aqui semana passada dar aula pra gente inclusive quem não assistiu a live eu super recomendo porque a dança do ventre é uma das minhas ferramentas de descoberta de autoestima tá gente é uma das minhas ferramentas foi por isso que eu trouxe semana passada pra vocês e a minha professora maravilhosa Sandra Hanan incrível ela fez uma aula básica mas ela deu tipo uma base assim sensacional quem dança dança do ventre sabe que a base que ela deu na aula tá salva no IGTV inclusive foi uma base assim ó vocês dançam o que vocês quiserem com aquilo se vocês quiserem falar eu quero mas eu não tenho tempo pra fazer aula não tenho dinheiro enfim não tem desculpa lá ela passou passos assim ó incríveis é o básico que você faz tudo com aquilo você sabendo aquilo bem feito você dança o que você quiser e no link da biografia no link da biografia não desculpa no destaque nos destaques dos stories tem um destaque que chama lives lá eu deixo todas as lives e os conteúdos extras um dos conteúdos extras que tem lá é a playlist de músicas assim pra iniciantes que tem as músicas que tocaram lá na aula tá eu deixei a playlist no link da biografia inclusive vocês podem acessar por lá se vocês quiserem conhecer umas músicas legais pra dançar é tipo falando que a Samara é demais aqui que ela é incrível falando que amaram a aula então gente a questão é o que vocês gostam eu as ideias tudo que eu trouxe aqui pra vocês são coisas que ou eu acredito nas lives anteriores ou que eu faço eu trouxe dança do vento eu trouxe meu professor de yoga pra vocês também conhecerem um pouco inclusive quem não conhece não assistiu tem uma a segunda parte da live tem um você tá com muito ansiosa ele fez uma técnica guiada pra lidar com a ansiedade então dá uma olhadinha lá oie dá uma olhadinha lá na técnica guiada pra trabalhar a ansiedade que ajuda muito tá aqui olha a Aline tá falando e autoestima é amor próprio só podemos nos amar a partir do momento que nos conhecemos é tudo isso olha isso aqui que ela falou é uma coisa muito importante você se conhece? você realmente se conhece? de verdade porque a gente fala ah, me conheço mas você se conhece mesmo? já parou pra pensar isso? é uma coisa muito doida falar pra pensar isso porque você tá com você 24 horas por dia teoricamente falando mas às vezes a gente não presta atenção de verdade na gente tá? eu não sei se vocês já passaram por esse momento de reflexão geralmente quem passou por uma terapia sabe do que eu tô falando quem já passou por um processo terapêutico sabe do que eu tô falando porque no correria do dia a dia na normalidade assim que nós temos a gente não para pra pensar no que a gente faz a gente entra no piloto automático a gente trabalha cuida da casa vai estudar se estuda cuida de filho de marido de namorado enfim vai seguindo a vida sabe? aquela coisa do a rotina que é o que a gente chama só que dentro dessa rotina a maioria das pessoas não param pra pensar se elas realmente estão bem que se elas realmente estão felizes com aquilo é aquele momento quando as pessoas entram em estresse profundo sabe? que tá insatisfeita no trabalho tá insatisfeita com tudo geralmente essas pessoas estão insatisfeitas porque elas não conseguiram descobrir o que faz a vida delas ser melhor o que elas realmente gostam de fazer porque às vezes você pergunta pras pessoas olha eu tô infeliz no meu trabalho daí as pessoas falam ah tudo bem muda de emprego mas você pergunta pra essa pessoa em que você quer trabalhar a pessoa não sabe te responder porque ela não conhece o que ela gosta de verdade e isso é um processo que leva tempo a gente se conhecia como se a gente estivesse conhecendo uma pessoa nova eu descubro coisas sobre mim quase todos os dias coisas assim que eu paro sabe quando você tá vivendo uma situação que aquilo te incomodou e você não sabe por quê? daí eu vou fuçando tentando fuçar no porquê que aquilo tá me incomodando porque quando a gente descobre o que a gente tá te incomodando porque a gente bota a culpa no outro a maioria das vezes ah tá me incomodando porque fulano fez isso comigo e tal aponta o dedo me taca na cara só que a maioria das vezes não é que fulano não fez nada pra você fulano realmente fez alguma coisa pra você só que o problema o fulano pode fazer o que ele quiser mas você é responsável por como você lida com o que o fulano fez com você isso dói né? doeu muito quando jogar isso na minha cara e demorou muito aceitar isso e ainda é difícil lidar com isso que as pessoas podem fazer o que elas quiserem no sentido assim tipo a responsabilidade delas com a vida delas a sua responsabilidade é como você lida com o que as pessoas fazem com você você vai se vitimizar ou você vai descobrir o porquê que você tá te incomodando pra curar isso em você e nunca mais te incomodar ou te incomodar o mínimo possível e é difícil fazer isso gente é difícil isso é uma questão tipo é parar respirar e falar por que você tá me incomodando e às vezes a resposta não vem no dia às vezes demora um mês pra você entender uma semana pra você entender por que que aquilo te incomoda daí você olha você respira e você fala tipo ok como é que eu limpo isso e aí vem as técnicas é uma terapia ajuda você a enxergar isso com mais facilidade um processo de reprogramação mental que é coisas que eu gosto muito com profissionais gabaritados pelo amor de Deus ajudam muito limpeza de crenças e aí vai deixa eu ver aqui aqui ai biscoito assistido você arrasa orgulho tão grande de você ai obrigada obrigada a Adriana tá falando que ela se conhece bem isso é essencial você se conhecer bem você lida com qualquer situação na vida na vida e mesmo quando a gente se conhece tem hora que dá problema né gente então tem que se conhecer mesmo aqui a senhora falando você falou tudo aqui falaram aqui nossa falou tudo aqui fora que você muda com o tempo também tem isso também gente olha menina esqueci de falar essa parte muito obrigada porque as pessoas acham que vocês tem que ser a mesma coisa até você morrer nós não somos gente a gente muda tá o que você gosta hoje não necessariamente você gosta mãe não isso é uma verdade que às vezes a gente não aceita pessoalmente porque tem uma coisa que você gostava tanto e que hoje você não gosta mais e tá tudo bem não gostar mais aceita mudou é outra coisa aqui olha a responsabilização é o principal objetivo da terapia que a Aline tá falando aqui porque é você tomar controle da tua vida né que é isso que isso significa mas você tomar controle da sua vida não é que você vai fazer tudo certo na tua vida não é que você vai tomar o controle você vai falar nossa eu vou fazer coisa certa não você tomar controle da sua vida precisa de uma responsabilidade pelas suas ações e pelas suas respostas entende? porque como eu falei as pessoas fazem coisas que nos magoam e sim nos magoam ou nos fazem felizes também né as pessoas fazem coisas pra gente só que a gente tem que saber como a gente liga com isso porque a pessoa pode fazer uma coisa muito boa pra você e às vezes você se sente na responsabilidade achando que a pessoa tem a responsabilidade sempre de fazer feliz essa pessoa não tem essa responsabilidade você tem a responsabilidade de se fazer feliz e é difícil gente eu tô tão terapeuta hoje né eu começo a falar de autoestima eu sempre vou pra essas linhas sempre vou aqui olha aqui tô falando que sabe bem o que é isso aqui ó temos que a biscoita temos que ser como a água dos rios sempre renovar sim uma coisa que eu aprendi assim com os professores que eu estudo muito né quem me conhece sabe que eu estudo muito principalmente autoconhecimento eu estudo muito eu sigo Amanda Adreia que é ótima pra meditação ao conhecimento pessoal Elaine Eurives que é minha tipo minha professora eu amo são pessoas se vocês quiserem eu até falo sobre isso depois e uma das coisas que eu aprendi que eu nunca tinha parado pra pensar quem não quem não está crescendo está morrendo ou você cresce ou você morre a lei da vida é o crescimento constante aquela coisa uma planta a gente é aquela coisa né cresce nasce morre gente se você se para você se prende no tempo você se estagna ali você está morrendo você está definhando enquanto você está vivo a gente sempre tem que estar renovando os nossos conhecimentos aprendendo coisas novas e aprendendo a se arrumar de formas diferentes vamos pro lado de se arrumar né porque falou pô você fala de acessórios você não está falando disso vamos falar um pouquinho disso também peraí deixa eu ver aqui aí ele falou que implica em responsabilidade liberdade e autonomia exatamente a terapia ajuda com tudo isso tá gente ai obrigada Adriana estou feliz você está gostando oi Dulce estou feliz você está aqui também está gostando mas então tipo de se arrumar por exemplo vamos dar um exemplo prático porque falar 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 é bonito é legal funciona pra algumas pessoas mas vocês precisam de exemplos práticos né vamos colocar tipo de formas diferentes então de se arrumar vocês já testaram usar acessórios ou maquiagens de formas diferentes é uma pergunta assim que eu faço porque assim tem gente que usa um batom só na vida e está tudo bem não nada contra isso mas ela não testa cores mais ousadas porque não faz tipo não combina com ela eu vi uma vez quem me conhece sabe que eu vi num anel de brigadeiro muito fofinho que eu faço eu tinha uma coleção de doce obrigada eu tenho uma coleção de doce que eu até ainda tenho os brincos e o anel de brigadeiro na loja super fofinho e eu gosto muito eu vario muito de peça quem me vê você vê um brincão você vê com um brinco pequenininho vê com um brinco colorido e aí eu fui uma vez no consultório médico e a atendente viu meu anel de brigadeiro ela adorou ela achou lindo ela falou nossa que anel bonito que bonitinho que fofinho ah mas eu não consigo usar um negócio desse porque eu não tenho tipo ela falou uma coisa mais ou menos assim eu não tenho estilo pra isso eu parei eu tipo a minha vontade ia falar quem disse que você não tem estilo pra isso gente caramba é uma coisa assim muito louca muito louca assim de quem disse que não combina com você você testou se você testar e não combinar aí é uma coisa mas testar mais de uma vez não é colocar e sair andando ai gente eu tenho uma história ótima sobre isso de batom eu volto no batom daqui a pouco porque eu faço isso tá mas assim quem disse que não combina com você tal determinada peça se você gostou dessa peça você tem que testar primeiro porque às vezes a gente tem coisas que a gente realmente não gosta que não faz parte do nosso estilo mas tem coisas que a gente não usa pelo medo do que as pessoas vão dizer se vê a gente usando uma coisa que a gente nunca usou eu vou dar um exemplo de batom porque a Dulce falou aqui que o batom caiu pra ela e eu vou daí eu retorno a fala da Aline aqui que é de pra quem você se arruma pra quem você se arruma você se arruma pra você ou pro outro faz muita diferença isso tá gente porque se você se arruma pra você você coloca esse brinco porque você gosta passa esse batom porque você gosta não interessa o que alguém vai dizer pra você você vai segurar é o que eu falo a questão não é o que você tá usando é você segura você se garante no que você tá usando você se garantir é se você se arrumou pra você a pessoa vai falar você pode até ser chateada porque você não queria ouvir mas você tá bem porque é o que você é aquilo te representa sabe agora se você não estiver bem com você se você se arrumou pra chamar a atenção do outro e algum outro meter a mão na tua cara e falar olha não gostei desse brinco não gostei desse cabelo ah eu não gostei dessa roupa sabe você vai se sentir muito mal e você vai querer imediatamente fazer outra coisa para tentar agradar o outro isso é uma coisa pesada de se dizer tipo assim e eu não vou falar que eu nunca fiz isso porque eu fiz só que hoje eu não faço mais não que você nunca vai se arrumar pra agradar alguém não é isso por exemplo você quer um namorado você quer chamar a atenção dele você vai se arrumar pra chamar a atenção dele ok mas a questão é você está fazendo isso conscientemente você tem um objetivo próprio você não está fazendo isso porque você quer ser amado por qualquer pessoa e ser aceito é diferente então tipo é pra quem você se arruma e por que você está se arrumando se você está se arrumando por o outro você está se arrumando por o outro porque aquele momento eu acho legal você não está fazendo isso a sua vida inteira faz uma diferença enorme tá pensa nisso com carinho mas voltando em batom por exemplo eu tenho um batom que nem esse batom aqui assim tipo eu gosto de testar as cores hoje e eu amava a cor azul no batom achava lindo aqueles azul fortão aqui eu estava até procurando só que eu não posso procurar muito senão eu vou perder o foco da live mas cores assim tipo mais intensas tipo esse roxo sabe é um batom assim azul bem intenso tem foto minha com ele por aí e quando eu comprei esse batom eu não me sentia bem com esse batom porque eu gostava da cor mas eu ficava naquela coisa nossa ele é um batom muito chamativo ai eu não sei se vai ficar legal se sabe aquela coisa tipo o que os outros vão pensar e coisas do tipo só que eu gostava do batom e aí eu fui testando mais de uma vez daí eu testei umas três vezes até que eu me acostumei e falei não eu realmente gosto eu gosto dessa cor não é só porque está numa modinha eu gosto e eu vou continuar usando tanto é que a moda do batom azul já passou um bom tempo uns dois anos eu acho continuo usando batom azul uso de boa sabe e eu curto só que eu fiz um teste de usei umas três vezes mais ou menos três ou quatro vezes daí até eu ver que realmente eu gosto mesmo eu gosto de batom azul e eu vou continuar usando e continuo usando independente da moda ter saído de moda ou não porque combina comigo sabe o que eu falo pra vocês de teste não é vocês usarem uma vez é testa mais de uma vez porque às vezes você não está preparada você até gosta mas você não está preparada como se havia alguma repercussão em cima de você até de acessórios de roupa se você é uma pessoa que gosta tipo por exemplo você tem coxa grossa e você gosta de usar tipo eu por exemplo sou uma dessas pessoas tá que gosta de coisa curta mas você não tem receio de fazer isso faz aos poucos não precisa tipo você gosta de uma mini saia e você quer testar mas você não se sente confortável testa os seus limites aos poucos pega uma coisa um pouquinho mais mais curta do que você usaria até você chegar no nível que você quer quando você chegar no nível que você quer talvez você veja que realmente você não gosta mas você tentou você não se escondeu sabe faz diferença porque não é nem tudo que a gente acha que a gente gosta que a gente gosta gente só que a gente só vai saber se a gente testar entende brinco a mesma coisa que nem eu sou uma pessoa que gosta de brinco grande pequeno tem gente que não suporta brinco grande eu tenho amigas por exemplo que um brinco desse pra ela é enorme como é que você me usa um negócio desse tipo tem amiga minha que brinco grande pra ela tipo é um brinco que vem daqui pra cá e eu falo pra ela gente isso aí pra mim isso aí não é um brinco grande então tudo é questão de percepção sabe isso é muito pessoal muito pessoal então vocês tem que buscar isso em vocês o que vocês gostam de vestir o que vocês gostam de usar e testar sabe você não precisa sair de casa pra fazer isso você faz isso com o teu guarda roupa já testaram combinar roupas diferentes modelos cores diferentes peraí deixa eu ver aqui o que de comentário aqui da Dulce aqui sou uma mulher que usa uma cor de batom tenho medo de mudar a cor e não ficar bem em mim mas vou mudar isso aí testa gente a questão aqui que ela falou que nunca mudou porque ela acha que a cor fica bem em mim você se arruma pra você isso é ótimo Dulce aquela coisa tem cores que sempre vão ficar bem na gente mas a questão a gente não precisa se limitar só a isso a questão aqui que eu tô falando não é pra vocês abandonem o que vocês gostam e não usem mais isso não é pra vocês aumentarem o leque do que vocês gostam se esse batom tá bom pra você legal mantém ele mas testa outra coisa que você pode testar aqui por exemplo um batom gente aqui é uma mistura de três batons diferentes pra chegar nessa cor e eu aprendi isso antes eu não fazia esse tipo de coisa mas eu testo tem coisa em casa porque a gente fica comprando às vezes 20 mil coisas de acessórios batons maquiagem e pra ter cores diferentes pra poder variar só que às vezes tudo que você precisa é olhar diferente pra tua caixa de maquiagem pra teu guarda-roupa ou pras tuas bijuterias sabe saber combinar as coisas otimiza muito o que você tem na tua casa se vocês quiserem esse é um tema que a gente pode fazer uma live sobre isso de utilizar coisas que vocês têm em casa de pra criar looks diferentes criar maquiagem maquiagem gente maquiagem é uma cor só porque se sente bem tá certo aí tem gente falando aqui que também se arruma pra si mesmo aqui aí eu ia falando porque é uma satisfação é porque aí a sua satisfação está dependendo do outro e não da sua própria satisfação então essa é uma coisa complicada tipo né da satisfação da felicidade né você não pode colocar a obrigação da felicidade da tua vida na outra pessoa porque a outra pessoa nunca vai conseguir fazer o que você quer porque só você sabe o que você quer e se você não sabe o que você quer você nunca vai conseguir ser feliz de verdade porque você não vai conseguir criar a sua felicidade felicidade é construção não é um acontecimento não é tipo um dia você feliz é construção no hoje você ser feliz hoje com o que você tem e construir se tudo der certo uma felicidade melhor pra você no futuro isso é felicidade aqui aqui isso se aplica em roupas e tudo mais então Dulce é hora de testar esse guarda roupa aí exatamente Adriana que a Adriana tá falando aqui ficar bem pra si não é egoísmo sim amor próprio né que a Dulce falando que vai começar a experimentar outra cor de batom de repente eu gosto exato experimenta experimenta ou usar uma técnica e usar de repente vou gostar de outra cor exato opa aí gente eipa outra coisa em relação a roupa sou baixinha mas amo usar blusas tipo túnica e me sinto maravilhosa gente eu acho ótimo sabe uma coisa eu sou uma pessoa que eu não eu não me deixo parar por tendências de moda já falei isso aqui e realmente é um fato você tem que usar coisas que ficam bem pra você se você se sente bem você tem que usar eu tenho uma blusa que é muito legal que ela na verdade é uma saída de praia só que só sabe que é uma saída de praia quem tem uma noção de moda muito x assim porque ela é uma bata quem sabe sabe que eu gosto muito de bata ela é uma bata transparente linda bordada colorida só que na verdade ela não foi feita pra ser usada como bata ela foi feita pra ser usada como saída de praia mas eu adoro ela como bata então eu uso ela como bata porque me faz bem entende mas a questão é você saber usar o que você tem no guarda roupa de uma forma que te valorize eu posso usar ela como uma saída de praia se eu quiser mas eu uso ela como bata e fica lindo já fui em festa com ela inclusive e arrasei modesta não é aquela coisa que eu já fui em festa e arrasei com ela super modesta vamos lá isso testa Dulce ai obrigada fico feliz se gostou da cor é importante a gente se sentir bem mesmo é gostoso é gostoso não seguir moda a moda pra mim está em alta quando eu me sinto bem ao vestir ela tá certo moda pra mim é isso pra mim moda é você se sentir bem com o que você está usando não é você seguir todas as tendências do catálogo porque tem gente que segue as tendências do catálogo de moda da estação mas não sabe usar as tendências de moda ô Regina tudo bem? não sabe usar gente porque você seguir uma tendência não significa que você consegue usar ela pra você a gente já comentou aqui em lives de maquiagem por exemplo com a Vivian que eu quero até trazer de volta que cada um tem um formato de rosto de olho diferente a maquiagem que fica bem em mim não necessariamente vai ficar igual em você se você fizer exatamente igual porque você tem detalhes no rosto que é diferente do meu que nem o delineado foi até uma live que a gente falou um pouquinho de delineado que ela me ensinou mas a gente ficou nessa parte que o delineado por exemplo o gatinho eu amo o delineado gatinho só que o meu olho é aqueles olhos mais fundos mais gordinhos então ele não fica certinho aquele que você consegue ver direitinho como numa pessoa que não tem um olho que nem o meu que fica tipo fica aquele delineado bem bonitão o meu olho não funciona esse tipo de delineado da forma que ele foi feito pra ser sabe eu faço porque eu gosto eu amo o delineado gatinho faço mesmo mesmo que não apareça porque eu gosto sabe mas a questão é eu sei que não vai funcionar eu demorei pra descobrir que não funcionava por conta do meu formato de olho demorei muito pra descobrir isso mas eu testei não deu certo eu faço outros formatos tento fazer né porque vamos combinar aquele delineado né meus amores é aquela coisa é um treino amiga ai gente quando oscila a temperatura eu fico assim é um treino ai obrigada eu tô feliz que você gostou Regina obrigada mas a questão aqui é isso é vocês testarem com roupa eu sou uma pessoa que eu vou falar com vocês de acessórios de roupa essas coisas porque é minha área né então tipo testa coisa diferente que nem cores eu já falei pra vocês tem um vídeo aqui na página tem vários tem alguns vídeos falando sobre combinação de cor por exemplo que vocês só de vocês combinarem a blusa que você tá usando com fazer teste de cor já dá uma diferença gente eu devia ter separado acessórios porque eu não tava preparada pra isso se eu não tivesse preparada eu tinha feito a live assim que nem eu por exemplo ó eu tô super basiquinha eu tô numa coisa meio tipo combinação de cores neutras né então eu tô com um brinco preto uma blusa cinza que tem uma estampa mas a estampa é preta e cinza então eu tô trabalhando tipo numa combinação de um cinza que é uma coisa de cinza e um preto que são cores mais neutras mas eu poderia estar usando um brinco muito de chamativo pra chamar atenção pro brinco então a mesma roupa se eu tivesse com um brinco por exemplo um rosa que é um brinco que o pessoal adora aqui da loja que é um brinco deste tamanho de crochê e um batom rosa tipo ou um batom roxo tipo esse aqui olha a diferença que dá disso aqui pra isso é a forma de como você tem a mesma roupa e você muda totalmente a proposta da roupa mudando o acessório ou a maquiagem que você tá usando isso gente isso é trabalhar autoestima porque é você conhecer o que você gosta é você se trabalhar e você variar o que você tem porque quem nunca disse ah eu não tenho nada pra usar hoje essa é a frase acho que top 10 é top 1 se bobear de todas as casas de mulheres do mundo eu não tenho nada pra usar hoje porque nada meu guarda roupa eu já usei tudo eu acredito que você tenha usado tudo mais ou menos porque a gente sempre tem aquela roupa que a gente compra ficava ah a gente não usa vamos ser sinceros aqui mas tem esses negócios só que você geralmente a maioria das mulheres que elas fazem elas tem essa roupa tipo que nem isso aqui uma camisetinha legal só que você geralmente usa essa camisetinha com o mesmo acessório que você usou antes acessório x porque a gente sempre tem acessórios que a gente gosta e que a gente usa mais como eu falei eu não sou imune a isso quem vê meus stories sabe eu já até fiz uns stories falando um dia gente eu tenho outros brincos tá é que eu uso isso porque eu gosto muito é você testar e ver o que você quer chamar atenção é você aprender a se cuidar dentro do teu gosto e das coisas que você tem você não precisa comprar um guarda roupa novo pra criar experiências novas pra você tipo de vestimenta e mesmo estando em casa se você é uma pessoa que tá seguindo a quarentena de uma forma mais rígida tá fazendo home office e coisa do estilo você pode dar uma pra você em casa eu comentei uma vez eu não lembro se eu falei aqui no live peraí deixa eu só ver aqui a mensagem que tipo eu comprei calça antes de ir pra quarentena antes da quarentena começar tinha comprado calça nova nem deu tempo de estrear calça na rua não deu a quarentena começou eu tinha comprado calça fazia pouco tempo a calça tá lá lá nova, linda, maravilhosa e vocês acham que eu não usei? é lógico que eu usei em casa gente, eu tô em casa eu tô assim em casa eu me arrumo em casa obviamente você não vai se arrumar como a gente às vezes eu arrumo, né? que se eu acordo no dia que eu quero é fácil mas eu não vou me arrumar tipo como se eu fosse pra uma festa de gala não faz o meu estilo começa por aí mas eu vou me arrumar porque eu quero fazer coisas pra mim que nem autoestima e autocuidado vocês gostam de festa? eu imagino que sim eu já fiz live aqui explicando como a gente fazer festas em casa nessa quarentena a gente já fez várias mini festas aqui em casa e eu me arrumei pra todas elas tematicamente sabe? que nem a gente fez São João aí no dia de São João a gente fez uma festa de São João aqui em casa o que que eu tava? tipo eu estava com uma roupinha básica eu estava mas eu estava com o meu arquinho com um chapéuzinho de quem viu nos stories eu até coloquei nos stories com um chapéuzinho de de caipira sabe? é você criar momentos se cuidar e dentro do que você tem em casa você não precisa ficar sendo a louca dos acessórios é ótimo não vou mentir você é a louca comprar 20 mil acessórios 20 mil roupa pra se cuidar e trabalhar autoestima trabalhar autoestima não é fazer compra trabalhar autoestima é você dentro do que você tem você se trabalhar e se você quiser fazer uma compra aí você faz tá? eu não tô aqui pra falar pra vocês comprem todos os meus brincos quero que vocês comprem meus brincos é óbvio mas a questão é como você vai usar os meus brincos como você vai usar os meus anéis como você vai usar os meus colares com que motivo eu quero que você use esses acessórios pra se sentir linda não pra ele ser mais um acessório guardado na tua gaveta porque às vezes a gente compra as coisas e deixa guardado e não usa de jeito nenhum deixa eu ver aqui ó a roupa que vestimos depende muito do nosso humor no momento tem dias que amo vestir colorido mas tem dias que estou mais para cores neutras exatamente eu por exemplo aqui tipo esse é um exemplo tipo hoje eu tô no dia básico semana passada quem tava aqui era outra mulher eu tava com uma maquiagem quem tava aqui eu tava com uma maquiagem de um olho degradê pesadaço uma base impecável um batom hoje eu tô aqui com batom só na cara tô usando nada por quê? porque é o meu estilo de hoje hoje eu quero mais alto sabe? eu tava com um brinco mais bordadão pesadão porque eu curto mas hoje eu tô mais neutra é a questão de como você tá no dia também como a gente não é igual a gente não é dia a gente no dia como a gente tá hoje igual a gente não tá opa, desculpa como a gente tá hoje não é como a gente vai tá amanhã e a gente tem que aprender a respeitar isso na gente também a gente não vai ser feliz todo dia e a gente não vai pensar da mesma forma todo dia a gente tem que respeitar isso na forma como a gente se veste também não tem porquê não representar isso aqui ó Sandra concorda todo mundo fala que não tem roupa e sempre tem gente é que a gente não sabe usar obrigada Edna tô feliz de estar gostando da live aqui usar a criatividade com o que se tem no guarda-roupa depende da gente formar um guarda-roupa completo sim verdade criatividade é tudo Oi Cláudia feliz de ter você aqui mas assim gente a questão aqui é muito isso é como você se arruma gente deixa eu ver aqui da Alina live vai acabar daqui a pouco eu falo muito né deixa eu ver o que a Alina falou acho legal pensar que a escolha da roupa maquiagem acessórios também vai além ela é uma forma de comunicar o que você quer comunicar nossa muito verdade isso eu acredito muito nisso também Aline porque assim a roupa a forma como você se veste você tá querendo comunicar alguma coisa não sei se vocês já pararam pra pensar nisso que nem como a gente fala tipo vamos ser quando você quer seduzir alguém mesmo você tem um namorado você quer você vai se arrumar de uma determinada forma usar cores específicas acessórios que te façam fazer isso pra você causar no outro aquela sensação mas você tem consciência disso ou hoje por exemplo hoje eu tô uma pessoa mais neutra eu quero mostrar essa neutralidade essa normalidade porque não é todo dia que a gente acorda pra falar pá olha eu aqui linda maravilhosa maquiada não gente tem dia que a gente só quer o básico e hoje eu acordei assim eu falei hoje eu só quero o básico e por que que eu não vou mostrar pra vocês isso só porque eu vim das sessórios eu tenho que vir aqui toda carregada na make eu quero mostrar que eu sou uma mulher normal que tem dia que eu acordo eu quero uma maquiagem pesada e tem dia que não então o que que você quer mostrar quando você se arruma? o que que você quer mostrar pro mundo? né que a Lili tá falando é que você realmente sente e pensa é o que você realmente sente e pensa? é o que gostaria que pensasse de você? então quando você for se arrumar é isso gente o que você tá arrumando porque como eu falei tipo as vezes você se arruma por os outros e isso não é o que a gente quer aqui é você se arrumar pra você então por que que você tá arrumando? você tá usando uma calça porque você gosta? você tá usando uma calça porque o outro acha que é legal mas você queria tá usando uma saia? é isso é vocês pensarem o que que vocês estão usando e por quê e como tornar essas escolhas mais quem vocês são aqui ó aliás a Gina falando que a Lili é uma pessoa maravilhosa aqui a Tânia tá falando que tá muito relaxada há tempos ai gente é uma pena que seu vídeo não entrou hoje mas a gente vai fazer outra live eu não desisti da nossa live não a gente vai fazer aqui é Dulce um beijo amei participar dessa live mas agora vou precisar sair até a próxima até a próxima Dulce obrigada por mais uma live aqui vamos marcar outro dia com certeza e gente a nossa live ela tá acabando tá daqui a pouco vai vir o contador aqui mas eu queria agradecer a todo mundo a Lili principalmente mesmo que não tenha dado certo ela contribuiu muito na nossa live e avisar vocês que semana que vem vai ter uma live com a Kátia de novo que vocês adoram né e eu também e a gente vai falar sobre formas de a gente se divertir com os amigos à distância porque o dia dos amigos tá chegando amigo é tudo nessa vida e tem hora que tá mais difícil bate aquela saudade então a gente vai dar ideias de coisas que a gente pode fazer junto com os amigos cada um na sua casa tá bom e é isso eu tô muito feliz de ter vocês aqui gratidão por tudo viu eu espero que vocês tenham gostado que tenha sido uma live tão legal tão gostosa pra vocês quanto foi pra mim tá bom aqui olha tô falando aqui que vão orar pra alimentar da próxima vez eu também vou eu também vou porque a nossa live vai ser maravilhosa eu tenho certeza mas eu espero que vocês tenham gostado eu vou encerrar o vídeo por aqui tá gente antes que o computador comece tá beijo pra vocês até semana que vem tá ok e qualquer dúvida entre em contato comigo ou com a Aline que a gente ajuda vocês tá beijo tchau 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 Obrigado.